A Rayane Cavalcante, ela vai trazer pra gente mais informações sobre os irmãos que morreram baleados ontem em uma conveniência lá no bairro Igarapé. Rayane, mais uma vez, bom dia. Você que está aí no local onde aconteceu toda essa tragédia, você também disse que voltaria com outros detalhes. Quais são eles? Bom dia, Sandra. Então, voltamos aqui com mais informações sobre esse ataque que deixou duas pessoas feridas nessa conveniência denominada Reis da Revoada. Podemos ver, Sandra, aqui que os tiros atingiram a porta de blindex do estabelecimento e também atingiram a parede do local. As vítimas foram Regiomar da Costa Reis, ele foi atingido com um tiro na nuca e morreu na hora. O irmão dele, Reziclei da Costa Reis, que é proprietário do estabelecimento de um tiro no ar, foi socorrido e levado até uma UPA, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Reginaldo da Costa, que é o terceiro irmão das vítimas fatais, ele foi ferido no abdômen, pernas e braços. Ele foi levado em estado gravíssimo ao Hospital João Paulo II, onde precisará passar por uma cirurgia. A quarta vítima é sobrinho dos três, das duas vítimas fatais e o outro que estava em estado grave. Ele é sobrinho das vítimas, identificado como Robson da Costa. Ele foi atingido somente na perna, recebeu atendimento médico em uma UPA e já passa bem. Imagens de câmeras de seguranças, mostram o momento em que os suspeitos passam na motocicleta, voltam e é possível ouvir os disparos de arma de fogo. Foram aí mais ou menos, Sandra, uns 15 tiros. Após o crime, os suspeitos fugiram do local e até o momento não foram localizados. Agora, a Polícia Civil investiga o caso para saber quem foram os autores desse crime. Motivação. Volto com vocês, Sandra. Ok, Raiane. Obrigada. A gente vai ter que aguardar as investigações, aguardar as informações também da Polícia Civil, que está investigando. Não passou mais informações para a gente, até porque eles estão investigando. isso aconteceu ontem à noite, para a gente saber as motivações, para sabermos também quem são os autores desse assassinato. Nossa, que tragédia, gente. Que tristeza isso, né? Mas precisamos aguardar as investigações. Não podemos aqui ser levianos de fazer qualquer tipo de comentário sem maiores informações, né? Porque senão a gente fica aqui na base do achismo e achismo não é uma informação segura.